E agora, com muita atenção e reverência, nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus, na voz do pastor Nível Fusquini. Lição de número 8, Escola Bíblica, próximo domingo, tema Uma Aliança Superior. Diz o nosso textuário, está ali em Hebreus capítulo 8, no versículo 10, que diz assim, Porque este é o conserto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Glória a Deus, por isso, eu quero ler também em Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2, Aonde diz aqui, o escritor aos hebreus, ora, a suma do que temos dito, o resumo, a conclusão, a parte final do que ele tem dito e escrito, É que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Referência aqui a Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno. Glória a Deus, por isso, pela obra que o Senhor fez, perfeita, está ali, à destra de Deus, intercedendo por nós, temos a convicção dessa grande verdade, desta realidade, através da fé, cremos nesta palavra. Nesta introdução, onde lhe diz aqui, o autor desse estudo, o capítulo 8 da Carta aos Hebreus, apresenta uma aliança superior, um santuário superior e também um sumo sacerdote, Cristo Jesus, com um ministério igualmente superior. O antigo santuário terreno, com seu complexo sistema de ritos, dera lugar a um novo santuário, o celestial, onde o próprio Jesus oficia como sumo sacerdote. Mas ele não é apenas um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote rei, que está sentado à destra do Pai para interceder pelo seu povo. Então entendemos e vemos aqui, através desta palavra de introdução, tudo é superior na nova aliança. Uma aliança superior, não firmada com sangue alheio, mas o sangue do próprio Senhor vertido ali na cruz do Calvário. Um santuário superior, não um santuário terreno, mas um santuário celestial. Um sumo sacerdote superior, não um sumo sacerdote aqui da antiga aliança, que tinha suas fraquezas, fragilidades, onde deveriam trazer um animal a ser sacrificado pelos seus próprios pecados. Mas o nosso sumo sacerdote é superior, Jesus Cristo. Ele como sendo o próprio Cordeiro de Deus, que foi levado ali à cruz e verteu seu sangue precioso ali naquela cruz. E também uma superioridade, um ministério superior. O ministério da antiga aliança, do sumo sacerdote da antiga aliança, era limitado dentro de um tempo, o tempo de vida daqueles homens. Mas com Jesus, este foi um ministério eterno, superior. E vemos que em tudo ele é superior. Então um santuário superior, entrando neste primeiro tópico, pertencente a uma dimensão superior. Tanto o judaísmo como o cristianismo estavam familiarizados com a figura do tabernáculo de Moisés. No livro do Êxodo, constam as instruções dadas por Deus a Moisés para a construção do santuário. Está ali no capítulo 25, versos 1 a 9, a introdução da instrução que Deus dá a Moisés. Nós vamos ver isso no capítulo 25, 26 e 27. A orientação de Deus a Moisés na construção do tabernáculo santuário ali no deserto. Quando o povo de Israel sai do Egito e está ali peregrinando naquele deserto. As recomendações dadas a Moisés, conforme expõe o registro sagrado, eram destinadas à construção de um santuário onde Deus habitaria com eles. Essa era, portanto, a finalidade terrena do tabernáculo móvel. E era nesse tabernáculo que tanto os sacerdotes como o sumo sacerdote ofereciam ou exerciam seus ministérios. Todavia foi no santuário celestial que Cristo entrou para oficiar como sumo sacerdote em nosso favor. Para o escritor, aos hebreus, esse tabernáculo é o próprio céu, que é chamado de verdadeiro tabernáculo, por pertencer à dimensão celestial. Então, duas coisas me chamam a atenção aqui nesse texto. As instruções dadas por Deus a Moisés para a construção do santuário. Primeira delas, a comunhão e a intimidade de Moisés com Deus, para anotar com detalhe todos os dados, as orientações para a construção do tabernáculo. Moisés viu e Moisés ouviu aquilo que Deus tinha falado com ele. Então, tão somente se você quiser ver, entender, ouvir e ter experiências com Deus, a necessidade de se ter uma comunhão e uma intimidade com o Senhor verdadeira, para ele estar se revelando a nós. Então, a primeira lição que pegamos aqui, através desse estudo, aplicando as nossas vidas, o exemplo deste grande homem de Deus, Moisés. Se você vai ler os capítulos 25, 26 e 27 de Êxodo, você vai ver tantos detalhes que foram falados ali, e tudo sendo anotado, registrado. Moisés não somente viu, como ele ouviu também a voz do Senhor. Um outro detalhe que me chama a atenção é que o nosso Deus não é um Deus de qualquer coisa. não é um Deus de fazer as coisas de qualquer jeito. Nosso Deus é um Deus de detalhes, é um Deus dos mínimos detalhes. Vemos isso também na instrução, na orientação, na construção do santuário, do templo móvel ali no deserto. todos os detalhes através dos materiais, das peles de animais que iriam ser usadas, a madeira que iria ser usada, pedras preciosas, coisas da maior excelência, materiais aqui da terra para a construção daquele tabernáculo. Então nós vamos estar vendo também, neste segundo item, o possuidor, já vimos a dimensão superior, o tabernáculo celestial, o verdadeiro tabernáculo, por pertencer a esta dimensão celestial, agora um tabernáculo possuidor de uma natureza superior. O santuário terreno, mesmo tendo sido construído com objetos e metais preciosos, não era o verdadeiro tabernáculo, mas apenas um modelo do verdadeiro. Na verdade, o tabernáculo terreno era um tipo que aponta para o tabernáculo celestial. Olha, diz aqui Hebreus 8.5, faze tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. E aqui entendemos quando Moisés viu, não só viu, como viu também. Foi mostrado para ele. Deus colocou ali de uma maneira sobrenatural, com certeza. Não havia ainda o PowerPoint dos nossos dias, mas deve ter sido mostrado numa rocha ali, exatamente o desenho daquilo que Deus queria que Moisés fizesse. Então, ele era o lado invisível de uma realidade invisível. Quando é mostrado o tabernáculo terreno, uma realidade visível, aquilo que Moisés via, de uma realidade invisível, que é o que está nos céus, o tabernáculo real, verdadeiro. O santuário terreno era por natureza temporal. figura do verdadeiro santuário, que é espiritual e eterno. E foi nesse santuário que Jesus se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Coisa maravilhosa. A gente lê isso aqui. E graças a Deus pelo livro, a carta aos hebreus, onde o escritor traz isso de uma maneira muito clara aqui, desdobrando esses mistérios, essas maravilhas. E realmente um livro fazendo parte do cânon, das escrituras, um livro de tão grande importância. O santuário terreno era a sombra do santuário celestial, que é espiritual e eterno. O tabernáculo móvel, que era montado e desmontado por várias vezes no deserto, quando o povo de Israel saiu do cativeiro do Egito. Era montado e era desmontado, porque eles estavam ali viajando, peregrinando para a terra prometida. Não era o tempo ainda de ter um tabernáculo fixo, o templo que Salomão vai fazer mais à frente ali. Então era montado e desmontado. A tribo dos levitas fazia esse trabalho. Quando a nuvem de noite se movia, de dia, melhor dizendo, se movia, ou quando a coluna de fogo à noite se movia, esse tabernáculo era desmontado. Eles iam para um outro lugar, seguindo ali a nuvem ou a coluna de fogo, onde parava a nuvem ou a coluna de fogo. Ali os levitas montavam o tabernáculo e assim eles fizeram por um período de 40 anos no deserto. A nuvem está andando, eles estão andando. A nuvem para, eles param. A coluna de fogo está andando, eles estão andando. A coluna de fogo para, eles param. Que Deus nos dê essa direção, orientação, através da comunhão com o Senhor, de entendermos o tempo de andar, o tempo de parar, e não vamos estar andando quando a nuvem está parada ou ficando parado quando a coluna de fogo está andando. Que Deus nos ajude para andarmos debaixo da direção dEle, na orientação dEle em todo o nosso viver. Então temos visto aqui, possuidor de uma natureza superior, agora possuidor de uma importância superior. E vemos aqui também, na nossa revista, onde diz o autor aos hebreus, que certo autor destaca três grandes importâncias do tabernáculo terrestre. Primeiramente, o tabernáculo propiciava as condições necessárias para manter comunhão no relacionamento com Deus. A antiga aliança, naquele tempo, era feita desta maneira, através do sacrifício dos animais. No tabernáculo celestial, essa condição é plenamente satisfeita. Em segundo lugar, o tabernáculo era a garantia da presença divina no meio do seu povo. E esse fato faz com que o tabernáculo se conforme em cada detalhe ao seu caráter divino. Isto é, unidade e santidade. Deus requer um santuário. O Deus Santo exige um povo santo. No tabernáculo celeste, habita a plenitude da divindade. E em terceiro lugar, o tabernáculo revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor, vistas na sua arquitetura, tais como gradações e metais, gradações, metais de maior ou menor valor, onde eram colocados ali o ouro, a prata, o bronze, o ferro e assim por diante. Graus de santidade exibidos no átrio, o lugar santo, o santo dos santos. Mas tudo isso era como sombra da perfeição e harmonia do tabernáculo celeste. Glórias a Deus por tão grande bênção que podemos estar lendo aqui e orientação e instrução para nós. Nós poderíamos até resumir a superioridade do santuário celestial com o santuário terreno nos seguintes pontos. O santuário terreno era passageiro. Diz ali em Atos 17, 24, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Deus não habitava ali, ele vinha ali, a sua glória era manifesta ali, aquela nuvem que vinha ali, Moisés entrava ali no tabernáculo e ali tinha a sua comunhão com o Senhor e ouvia as instruções do Senhor. Mas sabemos que o santuário terreno era passageiro. E o santuário celestial é eterno. Esse não muda, não mudará. O Senhor está ali hoje e sempre neste santuário celestial. O santuário terreno tinha as riquezas dos materiais aqui da terra. No santuário celestial temos as riquezas incomparáveis do santuário celestial. Se essas coisas nos encantam aqui, os metais preciosos, pedras preciosas, as riquezas da terra, quanto mais as riquezas celestiais não nos impressionarão quando estivermos ali diante da presença do Senhor. Temos um pouquinho de entendimento ali vendo em Apocalipse, quando o apóstolo João descreve ali as riquezas da Nova Jerusalém. Se você quiser ver ali, capítulo 20, 21, 22, em Apocalipse. O santuário terreno, o Senhor manifestava ali a sua glória naquele santuário. Manifestava dentro de um momento. No santuário celestial, o Senhor habita ali a morada do Deus Altíssimo. Como o salmista fala, Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveira, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. Glória a Deus, uma palavra tão gloriosa dessas que podemos ver aqui, nesses Salmos 46. Eu gosto dessa palavra, ainda que, ainda que, tantas coisas que acontecem, mas o salmista diz no verso 10, que a sua vida pode estar debaixo de uma grande turbulência, de tempestade, de aflição, momentos aflitivos, mas nunca se esqueça que Deus está ali no meio dela, no seu santuário, jamais será abalado. Então, você não está estribado em sua fé, na areia, está na rocha, no Senhor. Então, Ele diz para você, nesta manhã, aquetaivos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele fala para você, nesta manhã, aquetaivos, olhe para o Senhor. Não ore para o tamanho do teu problema, não. Olhe para o Senhor. Ele é aquele que vai te ajudar a atravessar o vale, o deserto, e te colocar em pés firmes, na rocha, seguro e protegido pelo Senhor. Glória a Deus por tudo. Um ministério superior, neste segundo tópico, nós podemos ver aqui, no aspecto funcional, diz o nosso autor aqui, que Jesus é o único sumo sacerdote e rei, que cumpriu as exigências da profecia bíblica do Salmo 110, 4. O Salmo 110, 4, como já vimos em semana passada, que diz, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por ser de uma ordem superior à ordem de Melquisedeque, a ordem do Senhor, de Jesus, é superior à ordem de Melquisedeque, ele não está sujeito às exigências do sistema levítico. E por ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que também não está limitado a um tabernáculo terreno. O seu santuário, onde ele oficiou, é divino, além de maior e melhor, em dois outros aspectos, a qual o autor vai falar aqui, nós vamos ver, aspecto funcional e aspecto cultual, no sentido do aspecto de culto, de serviço ao Senhor. Então podemos ver que Jesus é o único sumo sacerdote rei que cumpriu as exigências bíblicas, conforme falamos no Salmo 110, 4. Alguns reis temos visto na história, ali no Antigo Testamento, que foram indevidamente oficiar o sacerdócio, oferecendo sacrifícios no santuário, foram duramente castigados por Deus. Cada um tem uma função, cada um tem dentro dessa função os seus limites de atuação. Então naquilo que fomos chamados a fazer, devemos fazer estritamente aquilo. Você tem entendimento daquilo que você foi chamado a fazer, faça isso. Não faça aquilo que você não foi chamado para fazer. Não é mesmo? Nem todos são sacerdotes, hoje pastores, nem todos são ensinadores, mestres, nem todos são músicos, cantores, nem todos são secretários, que vêm a fazer administração da igreja, nem todos são tesoureiros, e assim por diante. Então devemos saber, aquilo que o Senhor tem nos confiado, o dom, o talento que Ele nos tem dado, e entendendo isso, façamos o melhor para o Senhor. E não sigamos o exemplo, que podemos falar aqui do rei Saul. O rei Saul, ele ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas, coisas que não lhe competiam fazer. E ali sofreu todo um prejuízo, até no final da sua vida, se perdendo ali. Da mesma forma, o rei Uzias, um terecho bem conhecido da palavra de Deus, em Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías tem aquela visão celestial, o rei Uzias, que estava naquele tempo reinando, ele diz, quando morreu o rei Uzias, ele morreu, o rei Uzias, queimou incenso no altar do incenso, coisa que não era para ele fazer, ele não tinha autoridade para fazer este trabalho. Ele, como rei, entendeu que poderia fazer isso, e não é desta maneira que funcionam as coisas espirituais. E ali no mesmo momento, Deus fere o rei Uzias com lepras na sua cabeça. Então, veja como as coisas de Deus são coisas de grande responsabilidade, e a fazemos com temor, e com tremor também. Então, vamos ver no aspecto funcional, e no aspecto cultual. No aspecto funcional, a função sacerdotal, nós vemos que no antigo pacto, sacerdotes adentravam no tabernáculo para oferecer suas ofertas e sacrifícios muitas vezes, e o sumo sacerdote uma vez no ano. Cristo, a semelhança do sistema sacerdotal arônico, também deveria ter oferta para oferecer. Contudo, há duas coisas que diferenciam o sacerdote, sacerdócio de Cristo, com o do antigo pacto. Ele mesmo se deu em sacrifício, e este, ao contrário do sacrifício levítico, não mais se repete. Foi efetuado de uma vez por todas. Cristo, portanto, não está mais oferecendo o sacrifício no céu de forma repetida, como faziam os sacerdotes levitas. Agora ele intercede por todos os que o invocam. que coisa maravilhosa quando entendemos este sacrifício eterno do Senhor, que ele fez por uma vez só, e vemos fazendo este paralelo no antigo pacto, o concerto, na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santíssimo lugar, para oferecer sacrifício pelos seus pecados e os do povo. Isso era feito todos os anos. Morreu o sumo sacerdote, imediatamente ele era substituído. Conforme diz a tradição judaica, foram 83 sumos sacerdotes que tiveram naquele período da antiga aliança até a vinda do Senhor aqui à terra, até a morte e ressurreição do Senhor. 83 sumos sacerdotes. Jesus, com o seu sangue vertido ali na cruz, entrou uma única vez no tabernáculo celestial, oferecendo o seu próprio sangue puro, o carmezim, diante do Pai, e o Pai aceitou o seu sacrifício em nosso lugar. Glórias a Deus! Ele não entrou ali com o sangue alheio, mas com o seu próprio sangue, como sendo, como diz Paulo ali, aos Coríntios, capítulo de número 5 e no versículo de número 7, Paulo diz assim, Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo foi a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós ali. Então, o Ministério Superior, no aspecto funcional, da função sacerdotal, Cristo foi superior aos sumos sacerdotes da Antiga Aliança. No aspecto cultual, podemos ver também a superioridade do Senhor. O autor escreve a partir da perspectiva de que o culto levítico continuava em pleno funcionamento. Havia ainda nos seus dias sacerdotes que ofereciam sacrifícios e ofertas de acordo com a lei. A atividade sacerdotal, juntamente com as demais funções exercidas pelos sacerdotes, estava estritamente relacionada ao culto. Os sacrifícios, a ministração do sacerdote, do sumo sacerdote no santuário, era o culto deles ali. Nesse aspecto, o sacerdócio de Cristo era superior, porque sua atividade cultual era em tudo superior, visto se realizar no santuário celestial. Cristo não veio levar sangue dentro do tabernáculo terreno, mas ele foi levar o seu próprio sangue no tabernáculo celestial, no santuário celestial. O autor aos hebreus, ele nos mostra que, mesmo após a morte de Jesus, o culto levítico continuava em pleno funcionamento. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios e ofertas de acordo com a lei. Por que aconteceu isso? Podemos perguntar. Porque os judeus não reconheceram a Cristo como o Messias. A Bíblia diz, João 1,11, que o Senhor veio para os seus e os seus não o receberam. Que coisa tão terrível de estarmos vendo e entendendo isso. Jesus está aqui, fez um sacrifício vivo ali no Calvário e os seus conterrâneos ali, os judeus, continuaram oferecendo sacrifícios, sendo que o sacrifício já tinha sido feito. Um sacrifício superior do próprio Senhor ali na cruz do Calvário e levando o seu sangue diante do Pai no tabernáculo celestial. Então, é terrível de a gente ver, entender isso aí. Eles fazendo os sacrifícios enquanto o Senhor era vivo, os sacrifícios eram feitos e o Senhor estava olhando e o Senhor estava sabendo já que o sacrifício perfeito seria Ele ao chegar ali diante da cruz, ali no Gógota e agonizando no Getsemane, antecedendo a cruz. Ele já sabia de tudo isso. O mais terrível é Ele fazer tudo isso, morrer, ressuscitar, subir aos céus, levar o seu sangue diante do Pai e ali esses sacrifícios continuarem na terra, sacrifícios com sangue de animais sem nenhum valor mais. Já a antiga aliança passou não entendendo que estava inaugurado um novo tempo, aliança nova através de Jesus Cristo. Até hoje, podemos ver os judeus na sua religiosidade, na sua religiosidade, esperando o Messias e o Messias já veio, está prestes a voltar, mas Deus sabe todas as coisas. Haverá um tempo em que, como Paulo diz aos romanos, no capítulo 10, eles se converterão em massa no final dos tempos. Quando estiverem acuados ali pelos seus inimigos, ali eles estarão clamando ao Senhor e o Senhor virá, como diz Zacarias, lá no capítulo 12, no versículo de número 10, mas é coisas mais para frente, tudo está já agendado no calendário divino. Muito bem, nós vamos entrar agora nesse terceiro tópico aqui, uma promessa superior, uma promessa de natureza interior e espiritual, uma promessa de natureza individual e universal e uma promessa de natureza relacional, uma promessa de natureza interior e espiritual. Debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser o seu povo. Essa aliança foi escrita em tábuas de pedras, revelando assim o seu lado exterior. Nesse aspecto, a lei exigia de fora para dentro. E tendo o povo de Deus falhado em cumprir as exigências legais da antiga aliança, Deus prometeu fazer uma nova, uma nova aliança. Nessa nova aliança, a lei divina não mais seria escrita em tábuas de pedras, mas sim no coração, não mais do lado de fora, mas do lado de dentro. Então, o autor aos hebreus deixa isto bem esclarecido na sua carta, aliança, lei, escrita em tábuas de pedra, revelando assim o seu lado exterior, agindo de fora para dentro. A lei, o povo de Deus havendo falhado em cumprir as exigências legais da antiga aliança, ninguém é capaz de cumprir na sua integralidade os mandamentos de Deus, dez mandamentos do decálogo e no total, no Pentateuco, seiscentos e treze mandamentos. É impossível ao homem cumprir tudo isso. exatamente por isso, por essa impossibilidade, incapacidade do homem de cumprir toda a lei, porque o homem nasce em pecado e Deus fala que Deus olha dos céus e não vê um justo sequer. Aí o motivo ao qual Jesus veio fazer por nós o que nós não poderíamos fazer e não podemos fazer, mas ele já fez. Exatamente por isso que o Senhor veio, é lógico que tudo debaixo da onisciência de Deus, do plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, estava agendado, marcado que Jesus viria aqui, ele veio a este mundo para cumprir toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei, como fala em Mateus capítulo 5 verso 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir e se fazer justiça de Deus. Ele veio cumprir e cumprindo, ele se fez justiça de Deus. Então, Deus aceita ali o sangue de Cristo quando é levado ali diante do altar do santuário celestial e ali nós estamos justificados através do sangue de Jesus Cristo, a obra que ele fez, a obra salvífica que ele fez em nosso favor. Então, quando Deus olha para nós, ele não nos vê nós tão somente a nossa pessoa, ele vê Jesus em nós, ele vê Jesus em você e quando ele vê Jesus em você, você está justificado. É lógico que isso não é argumento para vivermos em pecado, se já estamos justificados, assim que Paulo fala aos romanos, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, super abundou a graça. então podemos pecar porque a graça é maior, então ele pergunte e ele mesmo responde, de maneira nenhuma, não se deve fazer assim não, não somos como os antinomistas, não preciso cumprir a lei porque eu estou debaixo da graça, não, nós precisamos sim, é lógico que precisamos, ainda com todas as nossas imperfeições e falhas e esta lei não está mais numa pedra, numa folha, numa letra, não, está no nosso coração, então temos o Espírito de Deus e nós tendo o Espírito de Deus não vivemos com liberdade para pecar, não, vivemos com liberdade para usufruir da graça de Deus e das maravilhas que Deus fez por nós ali no Calvário, mas se pecarmos como o apóstolo João fala ali na sua carta, na condição se pecarmos não é para pecarmos, mas se pecarmos nós temos um advogado diante do Pai e ele estará ali defendendo a nossa causa, se houver arrependimento, a confissão do pecado, ele estará ali nos perdoando e vamos caminhando, Deus faz a nova aliança em Cristo Jesus, aliança que não seria escrita em tábuas de pedras, mas sim no coração, não mais do lado de fora, mas do lado de dentro, glória a Deus por isso, coisa tão maravilhosa de sabermos que somos aceitos pelo Senhor como nós somos, não somos perfeitos, somos falhos, mas não temos falado, não é argumento para andarmos de qualquer forma, não, devemos estar obedecendo a palavra do Senhor para um benefício nosso mesmo e assim no Evangelho de João capítulo 14 versos 15 que fala assim me amar o Senhor fala guardarei os meus mandamentos você ama o Senhor muito bem guarda os seus mandamentos se você ama você guarda não vivemos pela nossa cabeça não, vivemos debaixo da orientação da palavra do Senhor então uma natureza individual e universal uma promessa superior de natureza interior e espiritual agora natureza individual e universal na antiga aliança nem todos conheciam ao Senhor que estava reservado somente ao sacerdote ao escriba e aqueles que se especializavam em minúcias da lei nos dias de Jesus era comum encontrar os mestres da lei que frequentemente eram consultados sobre os detalhes da Torá Torá eram as escrituras dos judeus naquele tempo todavia na nova aliança o Senhor comprometeu que todos me conhecerão na nova aliança o conhecimento do Senhor está à disposição de todos os crentes e não apenas de uma classe privilegiada na antiga aliança o conhecimento do Senhor através da palavra a lei era restrito aos sacerdotes na nova aliança no nosso tempo o tempo em que vivemos o conhecimento do Senhor está à disposição de todos os crentes e não apenas de uma classe privilegiada principalmente depois da grande reforma em 1517 feita por Martinho Lutero o qual completou o ano passado 500 anos da grande reforma principalmente depois desse tempo até então a Bíblia a Bíblia não era se tinha muito acesso a Bíblia as escrituras é apenas um grupo seleto de pessoas podia ver ler e estudar ali então a partir da grande reforma graças a Deus por isso que Deus levantou não só Martinho Lutero com tantos outros que foram pré-reformadores como Martinho Lutero e aqueles que deram continuidade a esse trabalho temos a Bíblia toda a liberdade todo o acesso à palavra de Deus eu pergunto a você que está nos ouvindo nessa manhã meu caro ouvinte você tem usufruído dessa tão grande bênção que grande bênção é conhecer ao Senhor João 17 3 diz a vida eterna é esta que conheço a ti como o único Deus essa é a vida eterna e a Jesus Cristo a quem enviaste não há nada maior melhor do que conhecermos ao Senhor não procurarmos e corrermos atrás das bênçãos do Senhor nós nesse propósito de conhecer ao Senhor num propósito sincero de coração as bênçãos que estarão indo atrás de nós e nos atropelando como fala lá o escritor ao Deuteronômio Moisés no último livro do Pentateu que ele diz a bênção a base da bênção é a obediência a palavra do Senhor se obedecer diz a minha voz então não é você que corre atrás da bênção a bênção vem e atropela você e passa por cima de você então glória a Deus por isso você tem desfrutado dessa bênção do Senhor no desejo do salmista ali a sede de Deus de buscar ao Senhor pelo Senhor não por aquilo que ele pode dar ou oferecer a você oferecer a nós isso é de grande importância nós estamos sempre tendo este renovo espiritual este fogo do Espírito aceso em nossos corações qual a profundidade que você está andando hoje na sua vida espiritual o irmão lembra quando profeta Ezequiel capítulo 47 a partir do verso 3 ele fala ali daquela profundidade daquele rio água pelos tornozelos pelos joelhos pelo lombo ou então a profundidade do rio que vai não se dá mais para andar tem que se nadar e é o meu desejo de coração que você não esteja com água pelo tornozelo nem pelo joelho nem mesmo pelos lombos mas que você esteja desfrutando da profundidade das águas do rio do Espírito você esteja nadando de braçadas ali se alegrando no Senhor então é incentivo estímulo para nós também através do estudo desta deste tema aqui da escola bíblica que esteja nos alertando nos incentivando nos estimulando a buscarmos esta vida no Senhor uma vida cheia do Espírito de Deus então concluindo aqui eu quero estar colocando também a superioridade uma promessa superior com relação a natureza relacional o aspecto relacional é posto em evidência na citação deste versículo diz o versículo porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais está ali no versículo 12 do capítulo 8 a nova aliança é um concerto de misericórdia graça e perdão certo autor destaca que o antigo sistema separava a religião da vida isso não pode acontecer isso veja como diz o autor aqui o homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no coração ou reto no coração e incorreto cerimonialmente veja como diz aqui coisas que não pode não tem sentido vivermos assim eu vou repetir de grande importância essa fala aqui nós vamos estar esmiuçando um pouco mais isso aqui o homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no coração ou reto no coração e incorreto cerimonialmente na nova aliança em vez de uma recordação de pecados todos os anos como na antiga aliança Deus não mais se lembra dos pecados do seu povo a nova aliança é um conserto de misericórdia de graça e de perdão quando diz a gente lê aqui o homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no coração era exatamente como andavam os fariseus os fariseus impunham ali toda aquela carga a lei sobre os novos convertidos mas eles mesmos diz a bíblia que nem com o dedinho ali eles queriam obedecer aquilo conheciam a lei mas não viviam aquilo que eles aprenderam através da lei então esse é o o chamado era a seita farisaica dos fariseus isso naquele tempo não tinha sentido que tem hoje um sentido pejorativo dessa palavra o fariseu aquela pessoa que demonstra uma coisa mas na verdade é outra totalmente diferente então Jesus conhecia bem aquelas pessoas em Mateus 23 ele enquadra elas ali de uma maneira forte mesmo para ver se eles se convertiam se arrependiam dos seus pecados e recebiam a Cristo como Senhor como Salvador eles estavam sempre querendo os melhores lugares tendo as suas roupas diferencial das suas roupas o orgulho a vaidade espiritual mas na verdade estavam longe de Deus então de uma outra maneira de estar errando também reto de coração aquela pessoa sincera e que quer realmente servir ao Senhor incorreto cerimonialmente pessoa que é reto mas não conhece então Paulo fala aqui em Romanos 10 2 ele fala sobre isso aqui ele diz porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus mas não tem entendimento e que que adianta isso? não adianta nada é um religioso não tem conhecimento eu sou até sincera mas tem que se haver um conhecimento de Deus através da palavra de Deus e um comprometimento com aquilo que você vai conhecer como a gente vê lá em lá no antigo testamento quando você vê Esdras ele se aplicava a conhecer ele vivia aquilo que ele conhecia e a partir daí ele ensinava o povo a lei estava perdida naquele tempo que eles voltam do cativeiro da Babilônia então o trabalho de Esdras era um sacerdote era escriba também ele fazia conhecendo lendo e vivendo aquilo a partir daí ele ensinava eu não posso conhecer e ensinar se eu não vivo se nós não vivemos então essa é a responsabilidade daqueles que ministram a palavra de Deus que ensinam a palavra do Senhor muito bem na nova aliança já convertidos ao Senhor buscamos guardar os mandamentos como temos falado porque amamos ao Senhor e quando cometemos algum deslize temos a quem recorrer nos arrependendo confessando os nossos pecados e os deixando iremos alcançar o perdão dos nossos pecados e a misericórdia do Senhor aqui mesmo em Hebreus está no capítulo de número 10 versículo 16 e 17 que diz assim a palavra do Senhor este é o conserto que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos e acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades Deus não nos lança em rosto os nossos pecados lógico quando nós confessamos deixamos alcançamos misericórdia Deus não é com muitas pessoas que perdoa mas não esquece e fica ali guardando aquela raiz de amargura no coração Deus ele perdoa esquece lança no mar das profundezas então quero concluir em dois minutos aqui uma aliança superior não posso deixar de falar isso também não haverá outra aliança aliança já foi feita nova aliança aliança eterna não há nada superior a isso aliança feita pelo próprio Senhor então quero perguntar para você que está nos ouvindo nesta manhã onde você estiver dirigindo o seu carro na sua casa ouvindo esta rádio ou através da internet eu não sei algum meio de comunicação você está ouvindo e Deus quer falar com você nessa hora na conclusão dessa palavra você que está até num presídio aí e sem esperança que não conhece ao Senhor e querendo ter alguma palavra que venha lhe dar um consolo um conforto uma esperança para um futuro você tem essa possibilidade nessa manhã neste tempo que estamos falando aqui ou mesmo você que está num leito de hospital passando dores enfermidades até mesmo pode estar desenganado pelos médicos mas saiba que o médico dos médicos ele ainda realiza milagres em nossos dias e pode fazer o grande milagre na sua vida não só te salvar que é o milagre maior a salvação vida eterna mas também curar uma enfermidade no corpo físico você já faz parte dessa aliança aliança dos salvos aliança daqueles que vão morar nos céus já entregou a sua vida nas mãos do senhor reconhecendo que é pecador e que Cristo vê este mundo para nos salvar da morte eterna nos dar uma vida eterna através do seu sacrifício ali na cruz do calvário morrendo ressuscitando ao terceiro dia essa é o resumo do evangelho das boas novas você ainda não deu esse passo de fé você ainda ouviu tantas vezes mas não deu crédito você pode fazer isso hoje ter sua vida mudada radicalmente você vai fazer o que se chama conversão um novo nascimento ter essa experiência se você entregar a sua vida ao senhor reconhecer que ele é o senhor tudo o que ele fez tudo o que temos falado nessa manhã saiba saiba que Jesus está vivo a destra de Deus e é a vontade e o desejo dele que você entregue a sua vida nas mãos dele deixe ele dirigir todo o seu viver e seja abençoado no tempo de vida que ele tem para você aqui ainda nesta terra e tenha a benção maior tome posse da benção maior desde já que a esperança e a alegria da vida eterna de um dia estar na presença do senhor pela eternidade a fora então faça isso onde você está tão somente confessando a Jesus crendo no seu coração recebendo o espírito de Deus você vai ver a mudança que o senhor vai fazer na sua vida Deus se abençoe vamos estar orando e graças a Deus por essa manhã oportunidade que podemos falar o estudo da palavra do senhor te damos graças senhor tudo o que temos lido meditado através do estudo da tua palavra recebe o nosso louvor nossa gratidão nesta hora que a tua palavra tenha espaço nos corações edificando o teu povo salvando aqueles que não te conhecem e glorificando em tudo teu nome pai pois pedimos te agradecemos em nome de Jesus amém que a tua palavra te agradeço te agradeço te agradeço te agradeço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto